Cerca de 350 novos alunos ingressam no campus da Unioeste todos os anos. São jovens de várias cidades e de até outros estados que vêm a Francisco Beltrão em busca de um sonho. E para receber toda essa leva de calouros, a Universidade organiza um dia com orientações para quem está iniciando agora a vida acadêmica. Hoje estamos iniciando o ano letivo 2017, então nós preparamos uma recepção para os alunos ingressantes, os calouros, onde nós mostramos para eles um pouco da nossa universidade, falamos sobre a estrutura, sobre o funcionamento da parte administrativa, como que funcionam as questões de ensino, pesquisa e extensão. É uma forma de nós recebermos, de nós orientarmos, ter uma maneira de que esses alunos se sintam acolhidos pela universidade. Tem alunos que vêm de Beltrão, da região, mas de outros estados. Então eles vêm para a universidade um pouco perdidos, eles precisam ter esse acolhimento para entender um pouco a Unioeste, para ver como ela funciona e quando eles têm algum problema, têm alguma sugestão, têm alguma dúvida, eles saibam onde recorrer. A maior novidade neste ano atinge os acadêmicos de Medicina e Nutrição, que passam a ocupar a estrutura do Centro de Ciências da Saúde do bairro Água Branca. Os outros seis cursos do campus e as pós-graduações ficam mantidos na sede do bairro Vila Nova. Além da nova estrutura do Centro de Ciências da Saúde, uma das novidades da Unioeste é a implantação do restaurante universitário, que a partir da próxima semana passa a funcionar servindo lanches e refeições à comunidade acadêmica. Atualmente a Unioeste oferece oito diferentes cursos em áreas humanas, de saúde e sociais aplicadas. São cerca de 1.500 alunos e um controle rigoroso para evitar os trotes que envolvam violência ou situações constrangedoras aos caloros. A orientação do campus, segundo o diretor, é a realização de trotes solidários com arrecadação de livros, brinquedos ou alimentos e de outras formas de recepção pelos veteranos. Nós temos o nosso código disciplinar que prevê sanções para quando houver algum exagero. Nós não temos problema com relação a isso. Nossos veteranos são orientados para receber bem os nossos acadêmicos calouros, com atividades solidárias, com atividades de boas-vindas, sem exageros, sem constrangimento. Isso vem sendo feito. Obrigado. 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 Obrigado.